6 dicas para aumentar as defesas do organismo Ao tomar água em jejum, eliminamos as toxinas acumuladas durante a noite e colocamos o nosso organismo para funcionar. Além disso, a água é fundamental para hidratar nosso cérebro. Algumas pessoas adoecem com certa frequência e elas precisam aumentar as defesas do organismo. Isso acontece quando o clima muda bruscamente. Em situações de estresse, viagens, etc. Dessa forma, qualquer mudança lhes causa uma queda das defesas e faz com que os problemas de saúde se apresentem. E, em alguns casos, esses problemas costumam ser quase sempre os mesmos e vão se repetindo. É muito importante aprender como aumentar as defesas do nosso organismo, pois assim conseguimos manter uma boa saúde. Além disso, evitamos também as doenças que se repetem frequentemente e não são corretamente tratadas, tornando-se crônicas com o tempo. Descubra, nesse artigo, como melhorar seu sistema imunológico de uma maneira mais natural. Remédios para aumentar as defesas do organismo e manter a saúde. Geralmente compartilhamos remédios adequados para determinadas doenças ou para fins estéticos. Entretanto, nesse artigo falaremos de remédios que ajudam a manter a saúde geral do organismo, já que atuam em todo ele, melhorando o funcionamento dos órgãos. O detalhe, nesse caso, é que devemos ser constantes no uso destes remédios, consumindo-os diariamente durante vários meses, principalmente quando sabemos que somos propensos a adoecer com mais facilidade. Água em jejum para o organismo A água é um remédio simples, e só precisamos de força de vontade, para obter todas as suas propriedades. Ela limpa e hidrata nosso organismo, no entanto, facilmente a dispensamos e nos esquecemos de tomar vários copos por dia. E o momento mais benéfico para tomá-la é pela manhã, depois do jejum noturno. Isso porque, quando tomada em jejum, limpa os restos de toxinas do dia anterior e coloca os órgãos em funcionamento. Sendo assim, tente fazer isso, e em poucos dias você notará a diferença. Azeite de oliva e limão Um antigo remédio para cuidar do fígado, e da vesícula, dois órgãos fundamentais para nossa saúde. Este remédio é muito simples, basta ingerir uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem, e uma colher de sopa de suco de limão depois dos dois copos de água tomados em jejum. Esta combinação estimula o fígado, e, se for ingerida diariamente, ajuda a eliminar possíveis cálculos na vesícula. Vinagre de maçã e bicarbonato de sódio Essa opção será comentada de maneira mais extensa neste artigo, já que devemos lembrá-la por seus múltiplos benefícios, por ser depurativa e reguladora da saúde. Para se beneficiar dessa combinação, basta tomar um copo com uma colher de sopa de vinagre de maçã puro, e uma pitada de bicarbonato de sódio, uma hora antes de cada refeição. Enxagues de óleo Os enxagues de óleo são um excelente remédio, geralmente úteis para todo tipo de problemas bucais, carins, gengivite, aftas, mau hálito, etc., mas que ao mesmo tempo atua sobre todo o nosso sistema digestivo, já que é capaz de extrair as toxinas através da mucosa bucal. O alho cru Este alimento medicinal é consumido desde a antiguidade, e não pode faltar em nossa alimentação, se quisermos ter uma excelente saúde cardiovascular. O problema é sempre o hálito que deixa, ou o fato de que, em alguns casos, não é bem digerido. Caso isso ocorra, recomendamos o consumo do alho em cápsulas, ou então em comprimidos. Em contrapartida, para aqueles que não têm nenhum problema, recomendamos realizar a famosa cura tibetana do alho. Esta é uma terapia muito simples e efetiva, preparada em casa, e que só pode ser feita a cada cinco anos, de acordo com o que foi indicado por monges tibetanos que repassaram o segredo. O sabor amargo antes de nos deitarmos Deveríamos nos lembrar de nosso fígado todos os dias, já que é um órgão que sofre muito devido à má alimentação, aos maus hábitos, e às emoções negativas e reprimidas. Por isso, recomendamos que não comer muito na hora do jantar, e que algum alimento ou infusão amarga sejam incluídos nessa refeição, para melhorar a função hepática. Podemos optar pela alcaxofra, escarolas ou toranja, ou pelas infusões de boldo, dente de leão, alcaxofra ou cardo mariano. Isso nos ajudará a descansar melhor à noite, a recuperar as energias, é, como se fosse pouco, a regenerar o fígado. Assim, vamos aumentar as defesas do organismo. Imagens oferecidas por Eliane, Morberg e Catalópolis.